Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos e hoje vamos com All Star Tower Defense no Roblox Um dos jogos mais jogados até o momento Cerca de 126 mil pessoas aqui jogando sempre Então o que seria esse jogo? Eu vou apresentar ele pra vocês Você vai iniciar ele sempre com personagens de anime Nós temos aqui o Summon Onde você pode utilizar suas gemas aqui pra tentar a sorte Tinha um deles, tem o Orochimaru, o Minato, o Genos, o Zoro, o Luffy e o Kuririn O Kuririn é muito bom É mentira! Bom, nós temos aqui o Storm Mode Tem até a nave do Freeze ali Que estejam preparados para ter uma morte de arrepiar Eu vou até vir aqui pra apresentar pra vocês Então o que acontece aqui? O pessoal já está tudo aqui reunido Eu posso entrar em uma das cápsulas e eu posso escolher um dos mundos aqui Essa é a primeira saga, a saga de Freeza Vai ter 6 níveis E nesses 6 níveis aqui estão os chefes das forças especiais Gneel Bem, os nomes não serão os mesmos por conta de direitos autorais Que merda, hein? O penúltimo é o Capitão Gneel E o Freeza por último Bom, e pra você que for começar eu vou te dar uma dica Quando você for chegar no Botter Toma muito cuidado com ele Se você colocar seus personagens todos no começo Quando ele passa, ele passa correndo Muito rápido Você vai ter que ter uma galera também no fundo ali pra te ajudar Aí tem outros mundos depois Tem a Vila do Naruto Até o chefe é Orochimaru Tem a Desert Island Que eu acredito que é do One Piece isso, né? Tem a Hero Dome Que é do Boku no Hero, né? My Hero Academia Tem os personagens aqui, ó Um personagem aqui da Liga dos Vilões A Toga como penúltima E no final, o All for Honor O Inner World é onde estão os personagens de Bleach, ó São os arrancars Tem o Kioha Aquele esqueceu o nome O Ginn O Aizen na forma normal dele Opa, saiu Deixa eu voltar aqui E depois o Aizen naquela forma demoníaca dele O Vampire Hidewatch Eu também Eu tô nele aqui na última fase ainda Que é do Jojo's Bizarre Adventure Bom Eu vou apresentar agora os outros locais aqui, ó Bom, deixa eu sair daqui Bom, aqui são os emotes Aqui nem tem importante isso Mas pra quem gostar mesmo Tem o Infinity Mode O que é o Infinity Mode? O Infinity Mode é... Seria uma batalha de ondas Aqui tá até os Pro Players aqui, ó O pessoal que chegou aqui, ó Na 58ª onda Só que é o mesmo procedimento Você vai entrar aqui Entrar em uma cápsula Só que aqui é diferente Você pode escolher qualquer mundo Tanto faz Só que aqui pode entrar qualquer pessoa junto com você Aqui é o Trial Mode Pode ver aqui que tem o caminho da serpente Aqui, ó Do Dragon Ball Z, ó Você entra por aqui, ó Aí vai ter os níveis Ó, o Trial 1 aqui, ó Você vai entrar nessa parte aqui E vai começar O Boss é o Whis Tá vendo? Tem até o Whis aqui no meu deck Eu ganhei ele Quando eu venci ali O Trial 2 é aqui Nem lembro o nome do personagem que pega Mas também é um personagem bom E assim sucessivamente, né Tem o Trial 3 Depois tem o 4º ali O 5º Até chegar ali, ó No Planeta Caiô Bom, aqui nesse canto inferior direito Nós temos essa engrenagem aqui, ó Essa engrenagem Ela serve pra gente colocar códigos Esses códigos O que que eles fazem? Eles vão ativar gemas Pra... Pra nós É, praticamente todo mês tem Então, interessante É... Eu vou deixar o link do Discord oficial aí Do... Do All Star Trial Defense Pra... O pessoal sempre tá pegando o código Então, vamos jogar uma partida aqui, ó Eu vou entrar Qualquer uma aqui, ó No comecinho mesmo, ó Na primeira saga aqui, ó Olha, eu vou colocar... A do Frieza Se você selecionar aqui, ó Friendly Zone Você joga somente com seus amigos Selecionar Vou dar um Kick Start aqui, ó Tem um maluco ali tentando entrar, ó Bom, vamos lá Já tá carregando Você vai entrar o Gogeta aqui, ó Como o personagem... O personagem de amostra aqui, ó Porque ele é novo, ele... Ele é um personagem aéreo É muito forte Só que também não é fácil de pegar, né 2% de chance de você tentar Pegar ele ali na loja Bom, então é o seguinte, ó Os vilões vão vir daqui, ó Na nave do Frieza E eu tenho que defender Essa parte aqui, ó Então vamos lá No meu deck aqui, ó Meu deck não é tão bom assim Mas também não é ruim Eu tenho o Coyote Stark Que ele é um personagem de Bleach Ele é um personagem 2% Eu já upei ele pro nível 62 Já, ó Tá bem forte já E o objetivo é isso, ó Conforme os inimigos forem avançando Você vai derrotando eles O pessoal havia perguntado Se tá fácil tirar o Grey, né Porque o Grey tem uma habilidade muito boa Que ele congela os inimigos Bom, o Grey, ele foi tirado naquele presente No especial de Natal Teve o evento E eu tinha um dos presentes Acabei tirando ele Eu nem sabia que o presente seria aberto depois Ele tinha mais presentes Acabei perdendo Bom, eu vou colocar o Grey aqui também Aí, o que que é o objetivo aqui, ó Esses bonecos que estão vindo agora Eles são fracos São bem fracos ainda Existem o Powerful, né Que são os mais fortes E os aéreos Tomem cuidado com os aéreos Bom, eu vou upar o Stark aqui, ó Eu vou aqui, upgrade, ó Vou upar ele duas vezes já, ó O ataque foi pra 185 já, ó E essa parte aqui, ó É o Range, ó Essa área aqui é toda a extensão que o Stark vai atacar Se o inimigo for pro outro lado Pra cima aqui Ele vai atacar ele de qualquer forma Aí tá vendo aí, ó Powerful Esses Powerful, se você não tiver dado o primeiro upgrade no seu personagem, não tem como você derrotar eles Ele não é atacado pelo seu personagem Bom, já estão na última onda, ó 15 de 15 Ó, tá vindo dois mini-boss ali, ó Tá vindo o Capitão Gnil, ó Ele foi aniquilado já Eu vou colocar o Ys O Ys pra que ele serve? Ele serve pra dar mais life aqui, ó Pra torre, né Olha, ó É uma dupla boca que eu faço aqui, ó Colocar o Stark pra dar o ataque mais forte dele, ó Ele tá com 925 de dano E o Grake, ele congela os inimigos Tá vendo ali, ó Congelou ali, ó Ele congela e isso aí atrasa eles Os aéreos, ó Sempre vão ficar aqui, ó Em algum lugar mais elevado aqui, ó Vou pôr o Broly no último, ó No último nível, ó Olha só Ele se tornou super saíradinho aqui, ó E olha o raio que ele pega aqui, o Broly, ó Enorme, ó O Stark também é grande, ó Tá pegando bem a porta aqui, ó Olha, vai sair o Freeze aqui Acho que não vai dar nem tempo do Freeze sair, ó Olha lá, tá vindo o Freeze ali, ó Quatro mil e pouco de vida, ó Congelou o Freeze já, ó Ah, não vai dar tempo não O Freeze não vai chegar ali na frente, ó Já vai... Já morri já, ó É, já era, já era Mandei, ó Já era o Freeze, ó Aí você vai ganhar gemas E vai ganhar algum... Algum... Personagem Mas ele serve mais pra... Pra você usar como experiência No teu personagem Eu vou tá explicando isso Bom, ó Voltamos aqui Nossa, tá lotado, ó Olha, só tô lotado de pessoas aqui, cara Pelo amor de Deus Aglomeração aqui, ó Bom, mudou alguns personagens Agora tá o Pai em primeiro O... Cara, esse aqui do Ataque é um Titan Eu nem lembro o nome dele Kakashi E tem alguns personagens que eu não lembro o nome também Bom, aqui você tem, então, ó Se você clicar no Summon Você vai direto no Summon aqui Pra tentar invocar algum personagem E você tem esse inventário aqui, ó Eu tenho o Walmart Eu tenho o Akaso Eu tenho o... Coyote Stark Bom, tem um Goku Super Saiyajin aqui, ó Eu posso estar upando esses personagens Utilizando outros Por exemplo, ó Vou clicar aqui no Walmart, ó Eu coloco aqui, ó Feed Aí eu posso escolher algum personagem Claro que eu vou usar esse mais fraco aqui, né Meus outros ali são raros Aí vai upar aqui, ó Na barra de experiência dele Bom, e tem também o Envolve, né O Envolve, o que que ele acontece, ó Eu cliquei no Broly aqui, ó E eu ganho um personagem desse aqui agora Então, é... Se eu ganhar 4 personagens desses 4 desses 3 desses E mais 2 Broly Eu posso estar upando ele pra... Pra um... Personagem superior Que ali seria o Broly do... O lendário Super Saiyajin Também que é muito forte Bom, pessoal É mais isso mesmo Então, esse vídeo foi pra fazer um tutorial aqui De como jogar o... O All-Star Tower Defense Alguns amigos me pediram Então, eu vou ficando por aqui E até a próxima